É o futuro do futebol ganhando habilidade e técnica. A escolinha do professor Bebeto recebe mais de 200 alunos que sonham em ser jogador de futebol profissional. João, por exemplo, chegou aqui com 7 anos e hoje é cotado para jogar pelo Fluminense. Desde meus 7 anos de idade que eu pedi para minha avó para ela me botar na escolinha, aí eu pedi também para ela me botar na escolinha do professor Bebeto, porque eu vi vários amigos meus jogando, aí eu também já queria jogar faz tempo, o que eu mais vou fazer é jogar futebol. A gente foi para uma competição lá no Coelho Neto, aí o cara do Fluminense falou comigo no segundo jogo, aí na semifinal ele já me chamou para fazer uma peneira lá no Eldorado, aí eu fui lá, fiz a peneira, aí agora em outubro eu vou fazer o teste lá no Rio de Janeiro, no Fluminense. Nós temos o atleta João, que foi selecionado da categoria sub-10, sub-11, para se apresentar no Fluminense do Rio. Ele fez 3 peneiras e participou das 3 peneiras. Esse atleta tem muito futuro e com certeza ele vai ter um futuro muito brilhante no futebol brasileiro. A inclusão também faz parte da rotina dos futuros atletas, que dividem o campo com meninas. Rana é um dos maiores descobrimentos por aqui. A jogadora já está nos olhares das tigresas piauienses. Eu estava em casa sem fazer nada, aí eu estava assistindo um jogo de futebol, né? Aí eu pensei, aí eu me lembrei que minha mãe e minha tia jogava, aí eu resolvi conhecer a escolha do Bebeto e comecei a jogar, aí estou nessa aqui até hoje. Qual é o seu maior sonho, objetivo? Você quer chegar onde? Crescer mais ainda, dar o melhor para minha mãe e para meu pai. A Rana, agora que joga no Sub-Cresce, ela é uma garota que está aqui diariamente com a gente. Hoje ela significa não só aqui no meio do futebol masculino, da escolinha de futebol do Bebeto, mas também como futebol feminino, né? Porque nós estamos abrindo agora a modalidade de futebol feminino. A escolinha de futebol Bebeto tem 34 anos e já foi responsável por vários reconhecimentos no Piauí. E em breve vão embarcar para São Paulo para um campeonato nacional. Nós fomos convidados agora, através do doutor Carlos Alberto, para voltar ao estado de São Paulo. Dez anos atrás nós participamos da Copa Amarilha e foi um fato inédito, uma escolinha de futebol do Piauí campeão da Copa Amarilha, há dez anos atrás, em cima do próprio Corinthians Paulista. O futebol do Piauí, ela não investe na base, né? E a escolinha de futebol do Bebeto, como sempre, está chegando e representando não só a nossa cidade teresina, mas também como o estado do Piauí e fora.